Como o Senai avalia esse Grand Prix da inovação na BITS 2014? Da melhor forma possível. Aqui foram desenvolvidas em 48 horas 134 ideias, das quais 71 chegaram à realização de um protótipo ou de um modelo canvas de negócio, quer dizer, são ações que tem todo o modelo pronto para ser implementado, com interações via computador, via o site, mais de 3 mil interações de vários estados diferentes do Brasil, isso denota a força que esse assunto tem e que o tema realmente motiva nas pessoas, o tema da mobilidade associada à resolução de problemas via inovação. E o anúncio agora de que as três melhores ideias terão subsídio de tal Senai SESI de inovação, ou seja, o caminho está trilhado para que essa ideia verdadeiramente vire uma inovação no mercado. É a melhor possível. Como que o senhor avalia a participação dos jovens e mesmo para a indústria que não veio? Qual é o recado que o senhor dá para a BITS 2015? Eu acho que nós temos aqui a possibilidade real, testada, validada, para nós repetirmos esse evento em vários outros, para que realmente a gente passe da sensibilização para a ação, para a inovação. Então, eu acho que nós temos aqui um produto que nós podemos usar das mais variadas formas para ajudar a indústria brasileira a alcançar verdadeiramente um patamar diferente de competitividade. Obrigado. Obrigado.